O título de doutor honoris causa, a maior honraria entregue por uma universidade a pessoas de destaque, foi concedida ao doutor Robert Carr em reconhecimento a sua história, currículo e conquistas no trabalho desenvolvido pelo médico na esfera acadêmica e profissional. O homenageado atuou por 12 anos como especialista de voo em medicina preventiva na Força Aérea Americana. É uma honra e um privilégio. Estou lisonjeado com esta homenagem. O Bob tem sucesso em quatro coisas. Ele é médico, com doutorado em medicina, trabalha na área acadêmica, foi piloto de caça, foi vice-presidente de uma empresa mundial de farmacêutica. Então é muito difícil você ter sucesso em uma coisa, quanto mais em três, quatro coisas. Então eu fico feliz e espero que tenha atingido o que é importante para os alunos. Depois de receber a menção honrosa, o doutor em medicina Robert Carr concluiu a visita ao Brasil com uma palestra aos futuros profissionais brasileiros sobre propósito de vida, valorização do tempo e determinação. Foi bem recebido e talvez algum dos estudantes amanhã irão começar a trajetória de aperfeiçoar o significado e o propósito de suas vidas. Os acadêmicos interagiram com o palestrante homenageado, pediram conselhos e orientações para alcançar o sucesso profissional. Eu achei uma palestra interessante porque, como é que eu posso dizer, não é algo que a gente está exposto no dia a dia a essas reflexões e é um conhecimento de um cara tão, com uma carga de conhecimento tão grande. Então eu acho interessante essa proposta e fico muito agradecido de poder ter participado. Obrigada. 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 Obrigada.